Primeiramente, prazer a todos, me chamo Eduardo Corassa, sou um nutricionista clínico e agradeço muitíssimo a oportunidade do Spa Maria Bonita de poder me permitir de expor meu trabalho aqui pra vocês, especialmente a Tadeu e a Tânia. O diferente, no meu caso, é que eu sou um nutricionista que vivo há 13 anos de comida crua. Eu era diabético, estava fazendo duas cirurgias, tinha inúmeros problemas de saúde desde pequeno e baixo rendimento físico e mental. Isso acabou, felizmente, me levando a buscar soluções para os meus problemas e nessa busca de, depois de tentar todo tipo de tratamento, dieta, terapia, etc., eu acabei esbarrando com o que nós chamamos hoje em dia de uma dieta plant-based, ou seja, uma dieta baseada em vegetais e, no mesmo dia, o conceito de crudivorismo, ou seja, o conceito de viver de alimentos crues. Felizmente, tem 13 anos que eu adotei uma dieta crudívora baseada em frutos e vegetais, o que nós chamamos na ciência de frugivorismo, ou seja, a definição da biologia para a dieta que os primatas antropóides praticam, ou seja, os primatas grandes que compartilham 99,3% do nosso material genético. E não é por acaso que frutas e vegetais são tão vistos como algo saudável e, na verdade, eles são quimio-preventivos e quimio-protetores, ou seja, protegem contra o câncer. Eu acabei desenvolvendo todo um trabalho sobre o assunto, eu vou falar no final da palestra sobre e também vou abrir para perguntas e respostas. Vou tentar diminuir ela ao máximo porque ela leva em torno de uma hora e meia ou talvez mais, porque é muito artigo médico-científico, muito detalhe científico a ser elucidado, mas eu também vou tentar não entrar muito na terminologia, se vocês desconhecerem algum termo, se ficarem com dúvida, por favor, anotem e me perguntem no final que eu soluciono. Eu adoro citações e uma das citações que eu botei para essa palestra, que eu boto no meu livro Nutrição Vegana é a principal solução para o câncer não é uma pílula mágica, a remoção de um órgão tomado pela doença ou a exposição do organismo a compostos químicos, muito menos radiação, mas sim constantes visitas até o hortifruti mais próximo da sua casa e a compra e o consumo de grandes quantidades de frutos e vegetais e polipídicos todos os dias. Obviamente não é tão simples assim, é uma brincadeirinha, mas ainda assim isso ajudaria imensuravelmente a prevenção e até mesmo a reversão da doença. De acordo com Otto Orberg, nenhuma doença, inclusive o câncer, pode existir em um ambiente alcalino. Não sei se vocês sabem, mas frutos e vegetais são os únicos alimentos na natureza que liberam um resíduo alcalino, ou seja, alcalinizando o organismo. Nós sabemos pelos dados da OMS que apenas nos Estados Unidos, 1.600 pessoas ao dia sucumbem da doença, ou seja, sofrem a doença, 580 mil morrem anualmente, segundo a principal causa de morte no mundo, causando aproximadamente 30% do total de óbitos mundial. O que é o câncer? Na verdade o câncer é uma célula que teve seu DNA danificado ou mutado e a gente tem mecanismos de supressão de tumores, mecanismos de reparo a nível celular, até mesmo do nosso DNA. Só que quando a gente vai dividir a nível celular, ou seja, fazer mitogênese, geração de nova mitose, quando a célula está danificada, ela vai se multiplicar em duas danificadas, depois em quatro danificadas, em oito danificadas e vai se multiplicando cada vez mais danificada e mais cancerígena. Eu vou tentar pular um pouco para a gente ir mostrando rápido os slides. Aqui são alguns termos científicos, hiperplasia, mortalidade replicativa, resistência à apoptose, angiogênese, invasividade e metástase. De acordo com as diretrizes da Sociedade de Câncer Americano, nós sabemos que manter um peso saudável, evitar o tabagismo, atividade física, consumir uma dieta com ênfase em plantas e evitar dietas hipercalóricas e lipídicas, consumir frutos e vegetais em todas as refeições e lanches de uma ampla variedade de ambos, pelo menos cinco frutos e vegetais ao dia, consumir alimentos integrais e grãos, corte do consumo de carnes processadas, reduz fortemente o risco de desenvolver câncer e doenças cardiovasculares e diabetes. A gente sabe isso a nível científico, mas a gente pratica? Por que não? De acordo com o POF, Pesquisa Orçamentar Familiar Brasileira, de 2012, menos de 10% do brasileiro alcança o mínimo diário de 400 gramas de frutos ao dia e estima-se que o brasileiro tem um alto consumo de refrigerantes, bebidas alcoólicas, carne bovina, baixosíssimo consumo de vegetais, carboidratos complexos, integrais, frutas, vegetais, nozes, sementes. Ou seja, não consome o que deveria estar consumindo e consome demasiadamente o que não deveria estar consumindo. Uma das coisas que a gente geralmente pensa é, eu estou doente, vou fazer um tratamento, não é verdade? O tratamento, na verdade, hoje em dia consiste de quê? Radioterapia, quimioterapia, cirurgia, remédios e a ênfase geralmente é com uma dieta hiperproteica. Então a gente vai começar pelo tratamento usual. Essa pesquisa mostra que diagnóstico excessivo é a detecção de uma pseudodoença. O exame detectou anormalidades que alcançam a definição patológica do câncer, mas nunca progrediria a causar sintomas. A consequência é tratamento excessivo, cirurgia, quimioterapia ou radiação que fornece pacientes nenhum benefício, mas apenas efeitos prejudiciais, de acordo com a pesquisa. Cada 2 mil mulheres fazendo mamografia a cada 10 anos, uma a menos morre de câncer de mama e aproximadamente 10 mulheres com pseudodoença, ou seja, um câncer que naturalmente o corpo ia lidar com ele, células pré-cancerígenas, ainda não extremamente evoluídas, recebem um diagnóstico de câncer de mama e são desnecessariamente tratadas. São os pacientes informados sobre o diagnóstico excessivo pelos seus médicos? Isso é tudo os pesquisadores falando e eu só relendo a pesquisa traduzida e um pouco mais burilada para vocês. Diagnóstico excessivo do câncer de próstata ocorre de 1.7% a 67% dos casos, ou quase 70% dos casos de câncer de próstata é excessivo. Exame reduz a proliferação e morte do câncer, mas diagnostica excessivamente tumores de baixo risco que não causariam mal, porque o tratamento tem potencial e efeitos colaterais. É crítico que nem todos os pacientes com câncer de próstata recebam um tratamento agressivo, ou seja, prostectotomia, a remoção da próstata causa incontinência urinária, disfunção erétil, radioterapia, perda de potência, inflamação retal, quimioterapia causa anemia, aumento de riscos, infecções, machucados. Aí a gente fala tanto de quimioterapia, mas é quimioterapia citotóxica, ou seja, tóxica à célula. Se é tóxica à célula, será que ela consegue ser inteligente e só atacar a célula do câncer? Vocês já viram alguém chegando da quimioterapia em suas casas? Vomitando, passando mal, tendo inúmeros sintomas, queda de cabelo e por aí vai? É, aí a gente começa a questionar e, de acordo com essa pesquisa, a introdução da quimioterapia citotóxica para tumores sólidos e o estabelecimento da subespecialidade da oncologia médica tem sido aceita como um avanço no tratamento do câncer. Apesar das primeiras alegações que a quimioterapia é uma panaceia para curar todos os cânceres, o impacto da quimioterapia é limitada para um pequeno grupo de pacientes e ocorre praticamente apenas para os tipos menos comuns e malignos. A cada nova droga quimioterápica, que é promovida como uma grande descoberta na luta contra o câncer, logo após é rejeitada sem a fanfarra que a compõe ou sua chegada. Ou seja, a pesquisa questionando a viabilidade de continuar investindo mais de acordo com só na Austrália, o lucro de quimioterapia anual era mais de 110 milhões de dólares no ano de 2011, questionando o investimento disso se a gente não tem a nível científico evidências mais concretas que realmente cura. No caso da pesquisa, curava em torno de 2%. Auxiliava a pessoa chegar a mais de 5 anos viva depois do diagnóstico. Antibióticos e câncer. O uso de antibióticos é associado com o aumento de diferentes tipos de câncer em estudos epidemiológicos. Alguns antibióticos podem causar geno e citotoxicidade e leucopenia. Código genético, citocélula, toxicidade da célula e do código genético, leucopenia, queda do sistema imune, dos leucócitos. Estatinas e câncer. Todo mundo que tem doença cardiovascular, geralmente é recomendado estatina para reduzir seu colesterol. O tratamento com estatina nas doses usadas em pacientes aumenta o efeito tumorigênico de dietas obesogênicas. Baixas doses de sinvastatina aumenta a agressividade do câncer de próstata, in vitro e em vivo. In vitro, no tubo de ensaio, em vivo, no ser humano. Suplementos e câncer. Suplementação de ácido fólico, como é recomendado para grávidas desde 1970, para proteger os defeitos do tubo neural, para os seus prólides não terem problemas neurológicos, tem potencial efeito cancerígeno e como a maior parte da população americana é suplementada, mesmo sem risco de defeitos do tubo neural, é uma preocupação legítima de saúde pública. Ou seja, a gente já sabe que aumenta a incidência de câncer na mãe e na prole, quando ela toma para proteger a prole de uma outra doença. 95% dos cânceres são causados por estilo de vida. Apenas 5 a 10% dos cânceres podem ser atribuídos a defeitos genéticos. Enquanto o resto tem suas raízes no meio ambiente e estilo de vida. Cigarros, dieta, álcool, exposição ao sol, poluentes, orgânicos persistentes, as toxinas ambientais, infecções, estresse, obesidade, sedentarismo. Portanto, prevenção do câncer requer que paremos de fumar, aumentemos a ingestão de alimentos e vegetais, moderemos o álcool, restrição calórica, exercício, consumo mínimo de carne, uso de grãos integrais. Portanto, neste artigo fornecemos evidências que a inflamação é o elo entre os fatores que causam câncer e os que previnem. E também mostramos que é uma doença prevenível que requer grandes mudanças de estilo de vida. Ou seja, tudo o que a gente faz de errado geralmente causa inflamação. As coisas que a gente sabe que não são saudáveis. E tudo o que a gente sabe que faz de certo gera anti-inflamatório. Frutas e vegetais são anti-inflamatórios. Dormir cedo e dormir o suficiente auxilia a anti-inflamação. Comer dentro dos horários auxilia a anti-inflamação. Ou seja, a gente mexe com genes que regulam a inflamação. Aqui. O efeito preventivo de frutos e vegetais contra o câncer em diferentes locais da anatomia é bem estabelecido. Em 1966, foi demonstrado pela primeira vez que o consumo constante de certos constituintes desses alimentos forneciam proteção. Inúmeros estudos mostram os efeitos quimio-preventivos desses componentes bioativos. Ou seja, dos fitonutrientes, das cores que tem nas frutas e vegetais, que tem inúmeras funções bioativas. Ou seja, ativas dentro do organismo vivo. Mais de 25 mil fitoquímicos foram identificados tendo potencial ação contra diferentes cânceres. E ainda tem vantagem de pois são seguros e geralmente lidam com múltiplas vias de sinalização celular. Ou seja, os fitoquímicos mexem com inúmeros fatores no seu organismo. Não mexem só com um. Como um remédio geralmente tende a querer fazer. E são mais de 25 mil. E a gente consome uma dieta o quê? Em soça? Sem cor? A comida cozida, em geral, a gente sabe que o cozimento, ou seja, essas vitaminas, minerais, fitonutrientes, antioxidantes, são lábeis. Lábeis é o termo de sensível. São termolábeis, oxigenolábeis, fotolábeis. Sensíveis à luz, calor, oxigênio. O que a gente faz quando a gente joga eles na panela, os alimentos na panela e queima por horas? Como que sai o tomate? Ele era todo colorido, todo firmezinho. Depois de você queimar por meia hora em qualquer tipo de fogo, ele sai todo murcho e perde sua água. A importância da água na nutrição ainda vai ser extremamente estimada por seres humanos. Por quê? 70% do corpo humano é água. O que acontece com o corpo humano quando ele começa a envelhecer? Perda da quantidade de água. Então, frutos e vegetais, watermelon, melão de água, em inglês. Significa melancia em inglês. Então, médicos geralmente não seguem as diretrizes para DCDs. Isso são pesquisas de médicos científicos publicadas em periódicos, jornais de alto fator de impacto, geralmente, muito respeitados. As principais causas de morte de adultos nos Estados Unidos são relacionadas ao estilo de vida. Embora amplamente aceita o estabelecido que as diretrizes para doenças crônicas peçam grandes mudanças de estilo de vida, como a primeira linha de terapia, médicos geralmente não seguem essas recomendações. Intervenção de estilo de vida é mais eficaz que todas as intervenções médicas. Esses estudos são entre uma grande base de evidência documentada que intervenção de estilo de vida é mais eficaz em reduzir doenças cardiovasculares, câncer, hipertensão, infarto, diabetes e morte por todas as causas do que qualquer intervenção médica. É porque a vida saudável não só reduz pressão arterial, glicemia e colesterol, mas muda mecanismos biológicos que induzem a doença como expressão gênica, que modula inflamação, estresse oxidativo e disfunção metabólica. Não é uma deficiência de estatina, ou seja, de um remédio para baixar o colesterol, mas um ambiente e estilo de vida não saudável que é a causa da doença cardiovascular, que alega a pesquisa. E eu alego a mesma coisa para o câncer. Não é uma deficiência dos usuais químicos quimio-preventivos, quimioterápicos. A propina da indústria para os editores de jornais é bem comum em grandes quantias. Pagamento da indústria farmacêutica de equipamentos médicos para os editores de jornais científicos. Ou seja, a indústria farmacêutica paga os jornais médicos científicos para publicar, para mexer com as evidências. É o que sugere a pesquisa. Etiologia nutricional. Então, a gente passa do diagnóstico para as questões nutricionais. Os fatores de risco para o câncer, como já são bem, bem determinados, dieta prega uma altíssima parte nisso. Ken Carroll, em 1975, um dos maiores epidemiologistas, publicando o Cancer Research, mostrando que Tailândia e El Salvador, consumindo em torno de 20 a poucos gramas de gordura ao dia, tem incidência de câncer de quase zero a cada 100 mil pessoas. Enquanto Canadá, Suíça, Estados Unidos, consumindo já quase 140, 160 gramas de gordura ao dia, a incidência de câncer é 30 vezes mais a cada 100 mil pessoas para câncer de mama. Câncer de colo, mesma coisa. E o que a gente sabe? A gente ouve que proteína animal é rico em proteína. Tem mais proteína do que muita coisa, sim. Entretanto, a fonte primária do macronutriente é a gordura. Uma costela, por exemplo, pode chegar a ser 80% de gordura e 20% de proteína. Só que a indústria te vende, você está comendo proteína, porque proteína é sexy, cria músculo, te torna forte, saudável, você precisa disso. Será que a gente precisa tanto? Se um chimpanzé, quilo por quilo, é 5 vezes mais forte que um ser humano, compartilha 99,3% do nosso material genético e vive de fruta e folha, numa dieta baixa em proteína? E se a gente tem as civilizações mais longevas do mundo, vivem em uma dieta baixa em proteína? E a incidência de câncer é extremamente baixa? Consumo de carne vermelha é associado ao aumento de mortalidade por câncer e doença cardiovascular. Substituição por outras fontes proteicas reduz o risco de mortalidade. Harvard, publicando em 2012, 40 mil homens, 90 mil mulheres. Uma porção de carne mais ao dia aumentava a incidência de câncer em 10% e carnes processadas em 16% e incidência de doenças cardíacas em 18%. Doença cardíaca, câncer, matam em torno de 70% da população mundial. De acordo com o MS, depois de centenas de pesquisas mostrando que carne processada era correlacionada, causava câncer, não é mais correlacionado, é causal, já é considerado um cancerígeno tipo 1 e carne vermelha é considerada um cancerígeno 2A, possivelmente cancerígeno. Como a gente manda nossas crianças para os colégios com presunto, salame e todas essas carnes processadas que a gente geralmente manda e que hoje em dia nós mesmos, a maior parte da população, eu não, estou fora dessa, mas a maior parte da população ainda consome. E a gente dá para as nossas crianças. Financia isso. Provavelmente tem colégio público consumindo isso e subsidiando, financiando isso. Churrasco produz substâncias cancerígenas e mutagênicas. Isso não é novo. Há 15 anos atrás, quando eu fui na minha primeira nutricionista, ela falou, pega leve com churrasco e é cancerígeno. Ela não me falou que eram aminas heterocíclicas e hidrocarbonetos policíclicos aromáticos sendo formados durante o processo de pirólise, mas ainda assim você fala, pegar câncer? Eu não quero desenvolver câncer. Para que eu vou consumir algo que é comprovadamente causa câncer? E são das duas substâncias mais cancerígenas conhecidas pelo homem e quanto mais a gente grelha, mais a gente forma elas. Um slide bem interessante, bem engraçado é, meu único consolo, as vacas indo para o abate, né? Meu único consolo é que ao comermos, eles estão matando a si mesmos. É porque os dados científicos são óbvios. Quanto mais produtos de origem animal geralmente uma nação come, maior tende a ser a incidência. Isso é uma associação, mas ainda assim. A proteína caseína é emitória e câncer. A proteína do leite, caseína, promove proliferação de células de câncer tais como PC3 e LNCAP. Gamensato, publicando o Médico ou Hipótese em 2005, são dois médicos de Harvard, mostrando que as civilizações que consomem quase nada de leite ou muito pouco leite têm incidência de câncer de até 100 vezes menos do que as que consomem muito leite. Outra pesquisa mostrando que, na verdade, o leite é uma forma de produzir, fazer um bezerro de 25 quilos quando nasce, virar uma vaca de 250 em um ano. Ou seja, é rico em hormônios, proteína, o leite de vaca, né? Porque é... E aí E aí Tchau, tchau. Tchau.